Música Ler e vou parabéns para a Ramos Horta, também Xenando Guzmão, Beletula Liman, para o candidato ao Presidente da República. Música Chefe Estado-Maior-General, Tenente-General Ler Anantemur, atou parabéns para o líder nacional, José Ramos Horta, a foi no encontro semanal ao Presidente da República e ao Palácio Presidencial para o PT, quarta-semana nem. Música Mas que José Ramos Horta retanou a confiança ao seu Presidente do Partido, Xenar Tê, Cairala Xenando Guzmão, mas bem Ler e Rússio, líder nacional, Sir Ramutuk, que desenvolve nação nem. Música Presidente do Partido Xenar Tê declara kandidato José Ramos Horta, para o Presidente da República e ao Lourão Grão Luz em Rua Luba e ao Salão Encontro Rudal 7984 e ao Húdilaran. Na polão severa, Justine Anunano, Xenar Tê. Música Música